Na madrugada dessa terça-feira, um homem de 27 anos foi preso por arrombar um supermercado para furtar isso no Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar, o estabelecimento comercial funciona em uma avenida na região central de Caratinga. Uma outra pessoa que ainda não foi identificada continua sendo procurada pela polícia. O suspeito que foi preso foi flagrado pelos militares dentro do comércio portando um pé de cabra espia. É isso aí? Olha lá. É. Como é que vai dizer que não foi ele, né, Lamoninho? É. O instrumento utilizado no arrombamento foi aprendido, né? É. Como é que pode, né, rapaz? A porta existe ali. Não precisava nem existir porta, né? Se cada qual respeitasse o que é seu, isso aqui é o meu limite, isso aqui eu não posso passar. Não precisava de porta, não precisava de portão, não precisava de tranca, não precisava de cerca concertina na casa do diretor. Serpentina é o nome da cerca. Não precisava de nada disso, cerca elétrica, nada disso. Ali tem porta, circuito de vigilância, alarme, trava, tranca e o rapaz foi lá e ainda estourou a porta. Ai, ai, ai...